Hoje eu tô aqui pra falar de alguns canais que eu sou inscrito, ok? Lembrando que são canais que eu sou inscrito, eu não tô incentivando ninguém a se inscrever, e que eu sou inscrito, acompanho, né? Gosto do conteúdo deles, alguns são até banais, mas como eu vou muito pro lado do morro, eu acabo acompanhando. Eu vou falar aqui em ordem, mas não de preferência, é mais o que eu lembrar aqui. Eu lembro que eu sou inscrito no canal do programa Pânico. O canal Pânico tem 2 milhões de inscritos, eu acompanho também o canal Tecmundo, né? Que tem informações aí de tecnologia, de celulares. O canal do Tecmundo também tem 2 milhões de inscritos. O canal Tecnodia, o canal Tecnodia tem, se eu não me engano, 300 mil inscritos. Gosto também do canal Felipe Neto, alguns vídeos dele eu assisto, que ele gosta muito de uma polêmica. Acompanho também o Whindersson Nunes, que na minha opinião, o YouTube é o mais seco que tem, mas ao mesmo tempo é o mais engraçado. Ele não monta um cenário, não tem uma câmera, vamos dizer assim, considerável pelo público dele. Ele não tem nem sequer um tripé. E faz o sucesso que é. Ele tem 8 milhões de inscritos. No Brasil ele é o vlog com o maior número de inscritos. Ele é a prova de que você não precisa ter vinheta, nem de montar um roteiro, porque ele fala coisa com coisa na frente da câmera. Acompanho também os disquetes, que é o Galo Frito e o Parafernalha e o Porta dos Fundos. Que são eles aí, o Galo Frito com, se eu não me engano, 8 milhões. O Parafernalha também com 8 milhões. E o Porta dos Fundos já com quase 12 milhões de inscritos, que é o maior canal do Brasil. Eu sou inscrito no canal Eu Te Salvo, que é do Eduardo. Eu estou acompanhando o Eduardo aí desde os 10 mil inscritos dele. Acompanho o canal de curiosidade também, o Você Sabia. Acompanho o Curioso. Acompanho o Fatos Desconhecidos. Um monte, mas um monte de canal no YouTube. Acompanho essa galera toda aí, de conteúdo que eu gosto. Alguns, menos frequência. Ou menor frequência, melhor dizendo. Acho que eu esqueci de alguns canais aqui, mas deixa eu ver se eu lembro de algum. Ah, o canal Canalha também, eu acompanho o Cossiello, né? Eu sinceramente não gosto, como eu até nem falei aqui, de canal de game. Eu não gosto nem de jogar videogame, eu não gosto. Imagina acompanhar um canal de game. Então, desses eu estou fora. Alguns que fazem vlog por fora, eu até gosto. Mas o canal em si de game, relacionado a game, eu não gosto. Eu prefiro o vlog, porque fica mais do lado engraçado. E é coisa que quase que está voltado para o que eu faço aqui também. Acompanha o canal Boom. Tem umas pegadinhas lá, o Não É Sério TV. O negócio assim, o nome do canal também acompanho. Acompanho o Contente TV. Acompanho um canal com uns poucos, com menos de 100 mil inscritos. Que é o Tamex, que ajuda aí a galera do YouTube. Isaac do Vine, também eu acompanho o Isaac. O Nostalgia, o Nem Eu Sabia. Então, é um monte, mas um monte de canal que acompanho. É sim uma dica para quem quiser acompanhar. Mas, não quer dizer que você tem que acompanhar. Eu, porque eu gosto, aí eu vou e acompanho. E aí Obrigado.